Vião, bora pegar um caminhãozão aqui, vai. Bora, estou com a mão na cabeça. Onde que eu pego o caminhão? Provavelmente lá. Pressiona a F7. Não, não quero. Eu quero só pegar o caminhão. Lá. Aê! Peguei, Vião. Aqui, aqui. Chega. Vem, 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 vem. Peguei, velho. Mano, tem um monte de coisa que a gente pode fazer aqui. Sério, um monte. Você está municiado, Vião Leila? Não. Se tiver brinca aqui, a gente toma, né? Vou me municiar, então. Vai lá, Vião. Te espero na praça. Ok. Ui! Você tem o Vião ali do lado do Neck, tá? Olha só. Mano, eu quero fazer a maior bagunça possível com isso aqui, mano. Eu vou atropelar todo mundo, velho. Isso é muito engraçado. Hoje eu tomo banho. Hoje eu tomo banho. Ou eu não me chamo... Rogers. Vambora, 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 rapaziada. Já vai deixando aquele likezão também, que ajuda muito, muito mesmo. Mano, esse aqui, ó. É o caminhão. Eu vou comprar paraquedas caso. Paraquedas, compra dois. Caso, sei lá, né? Caracol. 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 Ah, é o que eu segui? É. É que você marcou. Aí, antes de sair, aí eu fiquei... Aí, chegamos aqui, beleza? É esse cara, hein, meu? Ah, não tem permissão. O que é isso aqui que eu não tenho permissão? Praça pra cá. Praça pra cá. Praça pra cá. Hã? Praça pra aí? É, a gente tem que descer, inclusive. Ai, meu Deus do céu. Tá me lembrando do Bug Jump. Nem sei se esse vídeo saiu. Olha aqui. Daqui, tá vendo? A praça... A praça é lá, ó. Lá. Boa. Me passa aí, Bel. Hã? Me passa aí o... Negócio. Deixa eu passar aí. É só você equipar. Oi! Oi, Nicholas! Nossa, eu morri. Morri. Ai, Bill. Eu não pude... Eu não pude segurar, Bel. Desculpa. Desculpa. Volta pra cá. Vem cá, praqueles. Ah, tá. Lembrei. Abre. Oxi! Volta pra cá. Só abrir esse cadê, Bel. Caraca, eu tô cheio de coisa, mano. De onde surgiu isso daqui? Calma aí. Eu tenho que comprar outro negócio, né? Bora. Bora. 3, 2, 1, bora. Uhul! Vambora, Bel. Vamos! Vamos! Vamos devagarzinho. Nossa, mas eu tomei um negocinho aqui. Espera aí. Ok. Cadê esse avião? Não sei. Deu pepino. Oh, vamos chegar lá. Mano, a gente abandonou o caminhão de lixo, velho. Eu ia ter que ir lá pegar outro daqui a pouco. Ah, que porcaria. Eu perdi meu paraquedas. Oh, Bill. Vou pro outro lado que você é rico aqui, velho. Vou chegar lá. A galera vai entender nada. Meu dinheiro tá clabando. Eu tinha um milhão no banco, eu tô com 120 mil só. Que é isso, Bel? Vida real? Tipo, é isso. Ó, Bel, tô aqui ainda. Ainda dá tempo de você chegar junto. Chegar junto? É. Vem com o tranca. Chega aí. Te dá uma ideia. Você tá onde? Eu cheguei na praça. De paraquedas? É, ué. Não tô vendo. Que é isso, Bel? Tô vendo você. Você tá na praça? Tô. Tô chegando. Vou pousar no estacionamento. Aquele estacionamento fica geral? Ó, o do da praça? É. Tô te vendo. Ó, continua. Tá pousando já? Tô. Cadê? Tô em cima da praça, mas não tem ninguém aqui pra ver. Ninguém na praça? Ah, tem gente aqui sim. Vou pousar, vou pousar. Eu vou pular na praça, pulei. Vou pousar, vou pousar. O que? O que? Meu paraquedas não tá abrindo? Meu paraquedas estragou. Pulsei. 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 Ai. Pulsei mais ou menos, né? Meu paraquedas estragou. Ele nem abriu. Oi, tia. Vamos dar um rolê. Ai! Que isso? Tô atirando em mim, Bel. Tirando? Que que tirou em mim? É a polícia? Não, a polícia tava atirando em outra pessoa. Eu vou em mim. Meu Deus, que bagunça, cara. Uma moto. Essa moto tá aberta. Um carito sem pneu nenhum. Vou desmachar. Olha você aqui. Tá sem nada. Tá bom. Lixo. Vamos lá, Bel. A gente tem que enretar. Ah! O cara da Uber me atropelou, mano. O nome dos meus amigos aí. Tá louco, tio. Dá carona aí, vai. Que isso aí, amigo? Que isso, amigo? Uber! Bora. Olha, tá rolando pipoca aí, Bel. Pipoca? É. Você tá ouvindo? Leva a gente ali pra... Pra garagem. Que chato, hein? Vambora, Bel. Vamos pegar nosso caminhão. Ô, tio. O quê? Dá carona aí pro caminhoneiro lá. Caminhoneiro, não lixeiro. O cara tomou duas pãs, velho. Me leva lá pro lixeiro. Por que que ele mirou a arma pro Uber, cara? Entra aí. Ah, gente. Ele não queria nada. Ele não queria levar a gente. A gente só assustou ele. Por que que ele mirou a arma pro Uber, mano? Fala asada. Não tem nada não. É... É soft. Ah, não, velho. Ah, não, mano. Ah, mano. Ah, não, mano. O que tá acontecendo aqui? Bora pro lixeiro. Por que que não matou os caras que tá aí na tua pauta, mano? Pra bater no meu carro? Não. Tô batendo força, hein? Ué, vai. Duvido. Eu duvido. O dormir tem coberta. Aê. Ok, ó. Vou enganar com esse cara, vai. Vou roubar ele. Dropa. Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu, mano. O cara que fugiu na... Desce aí, tiozão. Desce aí, se não tolo. Não vai ainda no horário de assalto, mano? Desce aí. Eu não tô te roubando. Tô te roubando. O que que eu quero o seu? Olha lá, Bel. O que que... O cara é louco, Bel. O que é isso, amigo? O que é isso, amigo? O que é isso, amigo? Vai tomar banh? Vai tomar banh? Me solta aí, amigo. E o cara fica bug usando de bug, mano. Vambora, Bel. Vou tomar mais ou um. Oh, saca ele, saca ele. Pega a coisa dele. Ah, é verdade. Pega com arma. É verdade. Rouba ele. A munição dele, cara. Nossa, ainda bem que eu equipei na hora, Biel. Pois é. Minha mochila está sendo revisada. Ah, então você está revistando minha mochila morto. Está clipado. Está clipado, demorou? Não vai, não vai, não vai nada. Aí, Biel, ele tinha muni. É muni, a gente tinha. Eu errou. Ué, não está dando para usar. Deixa eu dar uns armas aqui, Biel. Vamos embora, vamos catar o caminhão aqui. Bora. Biel, esse aqui é o caminhão do terror. O cara trouxe nós aqui, gente. Mirou para o cara. Mirou para o cara. Oh, outro caminhão aqui, Biel. Outro caminhão. Pega ele para você, vamos andar de dois. Vamos, vamos, vamos. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. Vê se está aberto. É gangue dos lixeiros, pai. Aê. Boa, boa, boa. Olha o Google. Olha o cara aí, olha o cara. Olha o dono aí. Olha o dono lá. O otário. Ih, está atirando? Foi eu. Vamos embora, vê a gangue dos... Vamos, para para a praça. Bora para a praça. Tome. Cuidado aí, tiozão. Machucou aí. Está vindo outro cara. Olha aí, baby. Esse cara aqui, eu sei quem é. Esse cara da BMW Vermelho é muito chato. Bora, 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 bora. Opa, opa, opa. Não, não. Que bagunça. Biel, você está ouvindo alguém no jogo? O cara queria tirar em mim. Olha, ele me matou, velho. O cara me matou. Qual o cara? Ei, Nicholas, me salva, Nicholas. Me matou na praça, Nicholas. Esse da moto aqui? É, na moto. É, na moto. Não. Tia, me carrega. Te vinguei, Biel. Nossa, mas tem um cara aqui atrás de mim, velho. Ah, tem um salmo aqui, Biel. Tem um salmo aqui. Vou falar pra ele aí. Me salve. Que que foi? Que que foi o quê? Eu ia ficar atropelando, explodindo um bagulho. É porque você está me seguindo. Sai pra lá, tiozão. Sai pra lá, meu. Faz o bagulho na moral. Cala a boca. Você quer usar esse carrinho velho seu com o meu caminhão, otário. Cara burro, mano. Desce daí, vai ser o que eu vou passar por lá. Vai embora. Vai embora. Cara chato, mano. Já começamos, galera. Já começamos. Aquele ali. Ó, 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 ó. Vambora, velho. Vai embora. Vamos embora. Vai dar ruim. Nossa, Biel. Olha, olha só. Galera, 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 galera. Tem um cara ali no posto de combustível. Oi? Vai no posto, vai no posto. Chama o ADM no posto. Vai, vai, vai. Nossa. Nicolas. Nicolas explodiu tudo. Chama o ADM, hein, velho, que é nosso amigo. Cadê? Vocês viram que tinha um cara ali, velho? Tinha um cara ali, velho. Acho que sumiu. Ele sumiu. Quem tá aqui? Não fez, não. Tá te carregando. Ai, meu Deus. Tô chegando, tô chegando. É o caminhão maluco, filho. Ah! Nossa! Nossa! Corre, corre, corre. 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 Meu Deus. Meu Deus, o ADM. O ADM, certeza. Cadê você, viu? Eu tô em cima. Em cima de quê? No teto. Por que você tá no teto, viu? Ai, ai, ai. O cara vai chamar o ADM agora. Olha lá que eu tô. Eu tenho que correr. Ai, meu Deus. Sai pra lá, tio. Tá chamando o ADM, tá chamando o ADM, viu? Nick. Cadê você, viu? Eu tô no teto, Nick. Que teto. O teto. Vai pra cima. Espera aí que tem um cara aqui no pé. Aqui, ó. Eu tô vendo o cara. Ele tá subindo pra você. O que você tá fazendo aí, viu? Eu não sei. Meu Deus. Será que eu morro se eu pular? Pula no carro, vai. Ai. Você errou o carro. Foi isso, velho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ter uma continuação. Então volta aqui amanhã. Eu espero que vocês tenham gostado. Até amanhã. Volta aqui que tem vídeo novo. Se inscreve. Ativa a notificação. Fechou? O YouTube te manda quando tiver vídeo novo aqui. Inscreve aqui no canal. Deixa o seu like que me ajuda muito. E vambora. Tô aqui com o Mano Biel já na favela. Já renascemos aqui. E bora caçada, mano. Vambora. E bora caçada, mano.